Um filme sensível sobre pessoas educadas, elegantes, apreciadoras das finas artes e dotadas das mais nobres intenções. Se é isso que você procura, esse aqui não é o seu filme. Corrida de macarrão. Você tá bebendo? Desde os 16. Você sabe por um acaso quem é a dona desse negócio aqui? Os Penetras. Quem dá mais? Tequila é foda. 3 de novembro nos cinemas.